Vamos à cidade de Iporá, onde está a Camila Rodrigues acompanhando aí. No final de semana, o prefeito Naysotan Leite, a justiça determinou a soltura dele, aquela coisa toda, ele reassume como prefeito de Iporá depois de ser solto. Foi solto na sexta-feira, em clima de festa por parte de aliados e políticos aí. Camila, qual que é o sentimento de quem está vendo de fora essa situação em Iporá? Ao ver um homem que foi preso, passou um bom tempo na cadeia por ter tentado matar a ex-mulher e o atual namorado dela e de repente volta como herói. Qual que é o sentimento da população diante desse fato? Oi, Aloares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, Aloares, a população está evitando falar do assunto. A gente naquela época, em novembro, quando a gente veio até a cidade para acompanhar o caso, a gente já via o temor aqui de algumas pessoas em falar sobre Naysotan Leite e agora as pessoas estão evitando falar sobre o retorno dele à prefeitura. Nós o entrevistamos agora em pouco aqui na prefeitura aqui da cidade, né? Ele que hoje é o primeiro dia útil, esse que é o primeiro dia útil dele à frente dessa gestão municipal. Para ele está tudo bem, né? Ele cria uma narrativa de que agora está bastante arrependido e ele fala isso a todo momento. ele pede perdão para as pessoas, pede perdão para a comunidade de Iporá, pede perdão inclusive para a ex-companheira e ele diz, Aloares, que ali foi um momento de rompante. O que ele justificou nessa entrevista dada à Record Goiás? Ele disse que fez uma bariátrica recentemente, né? Aliás, fez uma bariátrica naquela época, em novembro, estava tomando muitos medicamentos fortes e acabou ingerindo bebida alcoólica, o que é contraindicado por parte do médico, né? E aí ele teve um rompante, foi até a casa da ex, mas ele disse que se arrepende muito, não lembra de muita coisa, né? Inclusive era uma das coisas que a defesa dele também falava, que ele não lembrava de muitas situações. A gente tem inclusive as imagens do circuito de segurança que registraram esse momento, né? Lá no dia 18 de novembro do ano passado, quando ele invade a casa da ex-companheira, né? Ele arromba ali o portão com a caminhonete, depois ele entra armado e dispara 15 vezes na direção dela e também do atual companheiro dela, lembrando que ele estava separado há mais de dois meses. Por muita sorte, os dois não foram atingidos, né? Eles se esconderam ali dentro do quarto. Depois, na soitão, aparece já no hotel aqui da cidade, coloca algumas armas ali, alguns carregadores também em cima do balcão e depois ele some. Ele disse também nessa entrevista que ele deu pra gente, o Loares, que ele não fugiu. Na verdade, ele estava esperando o habeas corpo sair, mas como a justiça negou, né? Mais de uma vez, inclusive, esse pedido por parte da defesa, ele acabou se entregando no dia 23 de novembro e desde então estava afastado dessas funções administrativas. Ele chegou a despachar de dentro do presídio aqui de Porá, que foi onde ele ficou, né? Durante esse período aí. Só que depois, Maisa Cunha, a vice-prefeita, acabou tomando posse e dirigindo a cidade durante esses dois meses. Agora ela volta à posição, então, de vice-prefeita e na soitão, agora, assume o comando do executivo municipal. Ele disse que tem algumas demandas ainda pra resolver aqui, principalmente junto à vice, né? Que se tornou, agora não é mais uma aliada política, né, o Loares? Ela disse, categoricamente, que agora ela vai fazer esse confronto junto a ele, né? Justamente por ela ser mulher. E ela também fez algumas críticas naquela época de que ele deixava ela de fora de muitas decisões. Na entrevista, ele disse que vai chamar ela pra conversar, pra que eles possam alinhar, porque eles continuam o mandato até o final deste ano, né? Então, ele disse que vai chamar Maisa Cunha pra conversar, pra que eles alinhem ali as melhores decisões em prol do povo. Mas o fato, Loares, é que a narrativa é essa, né? De que ele está bastante arrependido. A decisão que liberou ele de forma provisória é do juiz Vander Soares Fonseca. E ele concedeu essa provisória, o Loares, estabelecendo algumas obrigações que na Soitã deve cumprir. Entre elas, colocar essa tornozeleira eletrônica, ele já colocou, inclusive, né? Já está com a tornozeleira eletrônica. E se manter afastado da ex-companheira que foi a vítima dele, né? Ela, inclusive, vai à Goiânia ainda nesta semana pra buscar aquele aparelhinho que a gente costuma chamar de botão do pânico. Porque se ele se aproximar dela, ela pode acionar aquele aparelho e acionar imediatamente também a polícia militar. Mas ele disse, categoricamente, o Loares, que não vai se aproximar, que agora quer que ela siga a vida dela, né? Que ali foi um rompante que ele teve e que agora ele quer que ela siga a vida dela. Outras coisas também foram estabelecidas, tá? Como medida cautelar. Como, por exemplo, ele tem que comparecer todo mês à Secretaria do Juízo da Comarca, em que ele reside aqui em Porá, no caso, né? Até o dia 10 de cada mês, pra informar e justificar suas atividades. Ele pode sair, sim, da cidade de Porá. Ele pode viajar pra outros municípios e até outros estados, desde que ele comunique à justiça. Ele só não pode sair do país. Ele também precisa manter esse endereço sempre, né? De onde ele mora atualizado. E, inclusive, ele vai ser monitorado e também receber fiscalizações periódicas, inclusive aqui no próprio gabinete, viu, Loares? Ô, Camila, nesse caso aí, eu confesso pra você que me incomoda muito ver uma imagem dessa, né? Claro, todo mundo tem direito à defesa, todo mundo tem direito a se defender, todo mundo tem direito ao advogado, todo mundo tem direito a tentar provar inocência ou não. Mas, num caso desse, ele reassumiu o cargo, aí é uma questão de direito, de lei, essa coisa toda. Mas daí, amigo, chegar aplaudido pela população é de envergonhar... Tira o áudio desse negócio aí, Toy, tira o áudio, tira o áudio isso aí, por favor. Chegar como herói, como herói que voltou pra cidade de Porá, isso aí me deixa envergonhado. Como defensor das mulheres, como defensor das pessoas, do cidadão de bem, me deixa envergonhado. Uma coisa ele reassumir, a gente sabe como é que funciona a justiça nesse país. Agora, a outra é a população carregar o maçoitã como Deus, porque as histórias da cidade são de arrepiar, envolvendo não só ele, mas também outras pessoas da família dele. Camila, ele já anunciou o quê? Troca de todo o secretariado que a vice-prefeita tinha nomeado. Como é que está a questão administrativa na cidade? Ele voltou todo o primeiro escalão que estava antes dele cometer esse crime. Todos os secretários que tinham, então, que estavam nessa administração, desde o começo desse segundo mandato dele, até o dia 18 de novembro, ele voltou todas essas pessoas desse primeiro escalão do secretariado, alguns gestores também, cargos que são de confiança, ou seja, cargos comissionados. A Maísa, a vice-prefeita, tinha trocado todo mundo ali, porque são cargos de confiança, que ela precisa ali também ter confiança naqueles profissionais, então ele voltou com todos esses secretários anteriores a tudo isso, ao que aconteceu. O Lóris, existe uma grande diferença entre o que é legal e o que é moral. A soltura dele é legal, o juiz segue todo o rito, mas o que é moral também é o que é questionado aqui na cidade, nos bastidores. Ninguém topa gravar, porque, como eu disse, há um receio grande do que possa acontecer, uma vez que agora a Nassoitã está retomando, retomou, na verdade, todas as suas funções administrativas como gestor, como prefeito aqui da cidade. Mas o que a gente escuta mesmo no bastidor é de uma revolta por parte dessas pessoas aqui da cidade. Lembrando que a Nassoitã responde também a outros 15 processos na justiça, dois estão em segredo de justiça, mas os outros estão abertos, inclusive para qualquer pessoa poder fazer a consulta, entre eles estelionato, ameaça, também por improbidade administrativa. Eu até questionei ele sobre esses outros processos que correm na justiça, e ele disse o seguinte, abre aspas, qual prefeito que não tem um processo por improbidade administrativa? Fecha aspas. Eu volto com você. É, a gente fica até tentando buscar palavras, porque do jeito que é um país desse aqui, é mais fácil um repórter, um apresentador ir para a cadeia do que talvez uma pessoa que realmente comete algumas coisas aí. Obrigado, a Camila está na cidade de Porá acompanhando esse caso. Então, eu repito aqui o que eu falei agora há pouco. A gente sabe como é que funciona esse negócio do Brasil, enquanto a imprensa, você entendeu como é que funciona, né? Quando a imprensa está todo dia, está mostrando, está mostrando, aí ele segura o cara preso. Aí quando surgem outros escândalos, ou outras notícias de maior evidência, aí quando o povo esqueceu, aí vão lá e soltam o camarada. É assim no Brasil. Quem tem dinheiro, quem tem poder no Brasil, amigo, não fica muito tempo na cadeia, não. Todo mundo sabe disso. Agora, a mulher vai ter que se mudar de lá, o namorado dela vai ter que se mudar de lá, porque você acha que eles vão conseguir, numa cidade onde todo mundo estende tapete vermelho para esse homem, como é que vai ser a situação, hein? Obrigado, Camila Rodrigues, trazendo aí essas informações de Porá. Daqui a pouco nós vamos mostrar a entrevista que a Camila fez com o prefeito, lá de Porá. Eu, particularmente, me sinto envergonhado em viver num país onde... Um cara que tenta... Ele só não matou a mulher, a ex-mulher, porque ela se escondeu atrás da porta. Senão, a gente estava falando, era de um feminicídio, não de uma tentativa. O namorado dela e a ex-mulher só não morreram porque se esconderam atrás de uma porta ali, porque, do contrário, teriam sido executados dentro de casa.